Num vídeo de 6 anos atrás que eu fiz, encontraram num frame no meu desktop uma imagem que pode ser um pouco chocante pra algumas pessoas. Sim, é o Sonic tendo relações com o Smilinguido, tá? E o nome já tá aqui, tá Smilinguido. Vou ser bem sincero aqui, eu não sei o que que isso tava fazendo no meu computador. Eu sei que eu adorava essa imagem que eu mandava nos grupos, né? Quando a gente tinha o Valdir, eu gostava de mandar pros meus amigos. Acho que eu mandei alguma vez, botei no meu PC e deixei ela lá. E ficou, o Sonic Smilinguido fazendo sacanagem. E as outras coisas que tava do lado, isso aqui foi 30 segundos na minha vida que eu tive vontade de fazer uma tatuagem e deixei isso aqui, graças a Deus não fiz. Estou limpo até hoje, porque eu sei que todo mundo vai me odiar, mas mano, fica mó feio a tatuagem. Tipo, 6 meses depois já tá mó borrado. No dia que faz, tá lindo, fica uma maravilha, mas porra, passou 6 meses zoado, hein? Se ela ficasse na linhazinha que fica no dia que faz, daí era maneiro. E isso aqui era um, nossa mano, era um iceberg de tipo mistérios da internet gigante assim. Que eu achei que ia dar algum vídeo, dei algumas ideias pra vídeo, mas tem bastante coisa aqui interessante. Nem sei onde é que tá isso, poderia checar novamente. Enfim, Sonic Smilinguido. Hoje a gente tá no Reddit do André Yong, esse que vos fala. E a gente vai ver quais foram os posts que mais me interessaram essa semana, né? Tá tendo alguma parada aqui nesse Reddit que eu não tô entendendo muito bem, que o pessoal tá com ódio por coalas. Todo mundo tá odiando coala, do nada. Um bicho que só come eucalipto o dia inteiro, fica agarrado no pau e tá tendo um hate descomunal de graça aqui na comunidade. Daí fizeram um nerd contra, é você no caso, né? Contra o coala. Você tem autofobia e demofobia, medo de automóveis e medo de demônios ao mesmo tempo. O que que é isso? Autofobia é medo de si mesmo? Medo da solidão. Por que auto então? Tipo, eu mesmo, solidão? Próprio, mas fobia. É fobia do isolamento. E demofobia deve ser fobia de não ficar isolado. Agora a fobia é a ansiedade social, né? É o temor obsessivo de multidões. Mas cara, não necessariamente o inverso de você tá sozinho é uma multidão. Você pode tá com poucas pessoas, que é o normal, tá? Você come plástico com corante industrial. Isso aí todo mundo come. Infelizmente não tem como escapar. Só se você viver no meio da floresta amazônica, talvez você não coma. Mas provavelmente come porque o peixe que você pesca come. É seu próprio predador, é comunista de apartamento. E o coala? Não pensa, por isso não tem ansiedade. Será? Mano, óbvio que o animal tem ansiedade. Tem um monte de experimentos com rato que você deixa ele ansioso pra caceta. Deixa ele, tipo, ele fica morisco. Qualquer coisinha que você faz, ele te volta e te morde assim. Estressadíssimo por causa de ansiedade. Então o coala pode ter ansiedade. Ele pode acordar um dia e não ter mais eucalipto. E aí, o que ele vai comer? Porque ele só come eucalipto. Tem esse problema do coala. Ó, eu tô procurando aqui. E coalas conseguem comer outra coisa que não seja eucaliptos? Ah, tá. Eles às vezes comem outras plantas que não são eucaliptos. Mas muito poucas vezes. O coala fica banguelo, pois consegue ser mais velho. Oi? Não entendi. Vive na natureza. E a gente não? Ué, isso que a gente vive é a natureza. Tudo é natureza, se for pensar. PC dos sonhos do André. Frutigraero. Primeiro de tudo. Esse PC não é Frutigraero. Ele é Pokémon. Ele tem um Bumbassauro escondido aqui com um negócio de planta em volta. Segundo de tudo, esse PC tem a pior distribuição de calor possível do mundo. Porque essa grama sintética não vai deixar o calor ser dissipado nunca. E terceiro que eu teria esse computador. Achei bem maneiro falar a verdade. Ah, da hora, hein, mano? Esse Pokémon, esse Ash aqui não ficou nada a ver. Tipo, eu acharia mais da hora esse PC se ele não tivesse todo esse tanto de planta e tal. Se fosse só a caixa dele mesmo normal. Pra quem quiser ver o vídeo do PC sendo montado. Ah, eu li nos Tech Tips. Ah, sério que li nos Tech Tips? Ah, fez pra criançada. Eu ia falar. Sério que ele fez um negócio tão tosco, mano? Tá bom. Aí, funcionando. Interessante. Já usando o gancho do Frutigraero, o cara transformou o celular dele em Frutigraero. Igual o que eu fiz. Mano, teve uma atualização nova no Samsung que estragou todo o meu tema. Eu tive que... Ó, se liga só. Minha tela de bloqueio ainda tá Frutigraero, né? O negócio do Nintendo Wii aqui embaixo. Só que a minha tela de desbloqueado eu tive que mudar. Aí eu coloquei o fundo do Windows 7, né? Ih, mano. Tá 32 graus. Ainda bem que tem ar-condicionado aqui. Mas tá desligado. Então é a mesma coisa que nada. Vamos ver o celular do cara, Frutigraero. Gostei desse fundo transparente, meio clipe de Californication. Essas bolhas, interessantíssimo. Não sei onde ele arranjou, né? Mas ficou legal. O problema é esse, né? Você pega as bolhas, coloca nos aplicativos naturais do celular. Mas os aplicativos que não são do celular, eles não ficam na bolha. Fica só com uma bola normal. Que foi o que aconteceu comigo. Pegar pra ver aqui. Ó, esses aqui de baixo foi do pacote que eu baixei. E eles são muito Frutigraero. Tem essa brilhosidade. Parece que eles estão numa bolha. Mas os outros, é, aqui em cima também são do pacote. Mas esses de baixo, que é o que eu mais uso. Isso aqui não é o X-Videos, tá? Só pra avisar. São os que eu mais uso. Daí eles não ficam desse jeito. Não sei se já mandaram, mas tipo, eu tava em um server de Discord e um cara me mandou isso. O meu tweet. Nem o urso come a pele do salmão. E vou ser super feliz com o seu Teumaki Skin feito de resto. E mano, eu vou mostrar esse tweet que foi muito bom. Eu tô ficando profissional no Twitter. Se liga só. Aí, esse aqui do urso se liga. Mano, 48 mil likes. Por quê? Eu desvendei o Twitter. É só você ficar postando. Bait, pra caceta. Óbvio que ele come a pele do salmão. É só tu assistir o vídeo 3 segundos que você vê isso, mano. Ah, ele vai lá, pega. Come o salmão, ó. Comeu a pele. Psh, mandou pra dentro. Daí ele come o resto depois. Deus queira. O urso, literalmente, come a pele do salmão no vídeo. E isso só fez o tweet bombar mais ainda. Eu tô ficando pró em dar essas baitzinhas no Twitter. A galera fica meio puta. Daí fica comentando um monte e vai longe. Deixa eu ver mais que outros tweets aí que eu fiz que foram bons. Esse aqui deu brigando, mas não pode mais mostrar briga aqui no YouTube, infelizmente. Da música do Gustavo Lima, do Vem Comer Minha Vó, 19 mil. Eu tô virando... Eu acho que eu vou pagar o Twitter Blue, né, o selinho. Porque eu tô pegando muita view nos meus tweets. Esse aqui foi ruim. Mas, na real, eu acho que o Twitter não paga muito, não. Eu vi uma galera mostrando quanto que pagava. Era, tipo, coisa de microcentavos a cada mil views. Era bem menos que o YouTube. Mas eu tô fazendo bastante bait. Eu sou, tipo, o vinheteiro do Twitter. É isso que eu quero virar. Só vi agora, reagir ao curso do André. Eu acabei de ver esse vídeo antes de mostrar aqui. Pra saber se tava falando bem ou mal. Falou bem. Muito obrigado, Lua Lúdica. Inclusive, Lua Lúdica. Entrando no canal desse cara, dá pra ver que ele assistiu o meu curso. Tá, o primeiro vídeo do cara foi reagindo ao meu curso. Pegou aqui 3.7 mil views. Mas ele depois foi fazendo vários vídeos, ó. Ah, jogo feito em 5 dias, devlog. Assistiu tudo que eu falei de como montar o seu canal no YouTube. Pra fazer o marketing dos seus jogos de graça. De graça não, porque você tá trabalhando pra isso. E tá pegando bem view. Pra um canal que começou agora, velho. Tipo, 3 mil views. Quase mil views. Mano, é o que eu falo lá no curso. Quem fez o curso vai saber. Não é sorte. É só você saber fazer thumb, fazer título. Porque o YouTube tá recomendando tudo pra todo mundo. Ele tá tipo TikTok. Você fez um vídeo novo, soltou. Não é que nem mais antigamente que vai ter zero views pra sempre. Não. Ele vai pegar umas 50, 100 views. Se a galera estiver assistindo bem, clicando bem. O YouTube vai começar a recomendar. Tu consegue crescer do zero de boa. Andrés Itz é flagrado no GTA San Andrés. Tem nada a ver comigo, mano. Olha isso. Eu nem uso óculos escuros, nem corrente. Mentira. Nessa foto eu uso. Nessa foto que me transformaram no Ryan Gosling. E não ficou tão diferente. Acho que eu devo ser parente do Ryan Gosling. Alguma coisa, né? Só o músculo dele que é um pouco menor que o meu. Então tem isso. Não consigo ver a diferença. Alguém me aponta, por favor. O Ryan Gosling é imune à Vitória Regia. Aí. Ele tem que malhar muito pra me alcançar. O André Regia é esse véio, pelo amor de Deus. Imitação de bicho Roberto Miguel. Vamos ver. Até aumentar o volume aqui pra gente ver juntos. O que é isso? O que ele tá imitando? Siri? Ah, bem te vi. Não ficou muito legal não, mano. Desculpa aí, ô senhor. Também não ficou muito boa a galinha, não. O que outros animais tem? Imite uma cigarra. Cigarra. Não, ficou parecendo mais um carro de Fórmula 1 do que uma cigarra. Um porco. Porco? Porco ficou bom. Tipo, porco, o que a pessoa faria normalmente é... Não, ele fez... Barulho bom de porco. Um bode. Um bode? Ah, ficou legal o bode. Bom. Parece também uma moto acelerando. Um bode parece já. Imite. Imite o quê? Um. Um? Vai logo, mano. Pintinho. Pintinho? Pô, tudo isso pra ser um pintinho, cara. O que você vai? Imite um Cthulhu. Sei lá. Enfim, tá reagindo. Esteja reagido. Esse cara não é guitarrista do Angra, não? Deixa isso nos comentários. O único André capaz de vencer a vitória é o André Cabelo Verde. O que é isso? Fist Heroes. Isso aqui era pra ser o Hulk. Porque tá parecendo o Faustão Bombado Verde. Isso aqui é o Naruto, né? Muito bom. Fist Heroes. Ahn. Kit e dois bonecos em vinil. Nossa senhora. O Tuper Homem e o Homem-Aranha Braços Robóticos. Cara, o que é isso? Na moral. 32 centímetros é grande esse boneco, hein? Ó o Homem de Palha de Aço. Tem vários heróis alternativos, né? Ah, aqui o André Young. Tiste Heroes sem ser cabelo verde, tá? Eu vou ver se dá pra comprar isso. Porra, pior é que dá, mano. Mas só tem esse aqui no Brasil. E é 71 reais o Kit com dois. Enfim, deve ter... Tem uma banca... Não é tão perto de casa, mas é por aí. Que vende esses bonecos alternativos. Cara, toda vez que eu passo lá, eu lembro assim... Cara, será que eu faço um vídeo com esse... Mas eu lembro assim... Porra, não vou ficar comprando uns bagulhos, uns plásticos merda chinês pra mostrar uma vez no vídeo e jogar fora. Que é o que eu faço com Beyblade, no caso. Mas eu coleciono, tá? Eu deixo aqui em casa. Esses bonecos não iam ter como deixar. Só se eu fizesse uma coleção de bonecos alternativos. Pode até ser. Poderia me ajudar falando que bicho seria esse? Ah, vamos ver. O quê? Claramente é um dragão. É tipo uma tartaruga pescoçuda, né? Dá pra ver que tem um casco aqui. É aquela tartaruga de casco mole? Oh, bicho do inferno, mano. Como assim? É uma tartaruga mesmo. Tartaruga... Vamos pesquisar aqui. Uou! É esse bicho, só que versão albino. Não, mas não é pequenininho. Tem que ser a versão grande. Ah, ó. Esse aqui é um tanto grande. Snake Naked Turtle. A tartaruga pescoço de serpente. Da hora, mano. Só que não tem a versão albina ainda. Não encontrei. Mas é isso, com certeza. Legal, legal. O André vai ficar louco porque eu não entendi o que é isso. Imagina a reação do André ao saber que eu amo sorvete de menta com chocolate. Inclusive, comi meio litro agora. Tá bom. Comeu meio litro, né? Três dias atrás. Faz dois dias que essa pessoa tá no banheiro trancada. Se borrando inteira. Porque essa combinação não é de Deus. E outra, o meu problema é de chocolate com menta. E não o contrário. Isso aqui é sorvete de menta, tá? Se você gosta de se enganar e achar que esses mini floquinhos de chocolate vão dar algum gosto de chocolate. Daí é problema seu. Mas eu não me engano. Isso aqui é sorvete de menta. Aceito sorvete de menta refrescante. Tem gosto de pasta de dente. Mas não vou comer isso. Metade sorvete de menta, metade chocolate. Ou um chocolate com um pouquinho de sorvete de menta estragaria. O sorvete de menta com esse chocolate que vem congelado no meio do sorvete, nem dá pra sentir o gosto. E todo mundo sabe disso. Então é, eu fiquei maluco. Você viu o quanto que eu falei por causa... Podia até botar em 2x. O cara falando, não para de falar, reclamando e uma música tocando. Sei lá, tem uns vídeos assim na internet. Fui eu nesse momento. Indireta, bem direta pro André. Nota dos críticos, não vale nada. Nota da audiência, tomate. Você mesmo ir ver o filme formar a porra da sua opinião. Óbvio que não, mano. Larga de ser imbecil. Primeiro, quantos filmes saem por ano? Só mainstream, tô falando. 100? 200? Tu tem tempo pra ver 200 filmes? Eu não tenho, desculpa. Então, óbvio. Eu não entro no Rotten Tomatoes. Eu entro no IMDB. Tipo, Griselda. Vamos ver aqui. Spin-off do Modern Family, né? Griselda tem 6 episódios. Avaliação, 7.3. Você pode pensar, porra, muito bom. Não, pra uma série 7.3 é baixo. Tipo, pra um filme, eu assistiria. Sem problemas, é muito boa essa nota. Pra série, tem que ser 8 pra cima. Ó, vamos ver. Top 250 TV shows no IMDB. Breaking Bad, 9.5. Porque a galera gosta muito da série, então eles vão lá e dão nota muito alta. E é tipo assim, filme, muita gente pode assistir. Muita gente pode não gostar. A série só vai terminar e só vai querer dar uma nota quem já assistiu inteira. Tem mais chance de quem assistiu inteira gostar. Então, por isso que eles têm nota mais alta. Chernobyl, série boa. Eu vi uns dois episódios e depois eu esqueci de ver. E, mano, tô preguiça de assistir. Avatar, a lenda de Yeng é legal. Família Assoprando, nunca assisti. Provavelmente não vou também, já é muito antigo. Game of Tone, 9.2. Tem uma galera que vai falar mal aqui de Game of Tone. Eu assisti uma temporada só, mano. Também preguiça. Enfim, você tem que ver no IMDB porque a nota do IMDB é do povo. E você é do povo. Você é crítico de cinema? Se você for crítico, daí você vê no Rotten Tomatoes. Se não, você aceita a nota da audiência e nunca foi errado pra mim. Se um filme é 5 no IMDB, tiro e queda. Eu vou assistir e vai ser uma bosta. Quer ver, mano? É só eu entrar aqui no meu IMDB, na minha lista de favoritos, e ver como minhas avaliações são próximas das avaliações do povo. Tipo, Django Livre, dei 8. Nota 8.5. Filme, filmaço. Filme muito bom. Amnésia, dei 8. Quanto que é a nota dele? Vamos ver lá. Acho que esqueceu. O site esqueceu como é que abre do filme Amnésia. 8.4. Deixa eu ver algum filme que eu dei uma nota muito meme aqui. Poderoso chefe, eu dei 5. Que se foda, eu 2. Eu não consegui. 1 eu assisti inteiro, eu gostei. Eu assisti esses tempos, eu dei 7 aqui. O 2, porra, demora demais esse filme, velho. Será que eu já virei geração TikTok que não consegue ver 2 horas e meia? 3 horas e 20, né? Nota 9. Mas daí acontece isso, tá? Que você assistir um filme, às vezes, que você não vai gostar. Mas o oposto nunca acontece. Um filme que todo mundo desgosta e você gosta. Difícil. 7 ou 7 crimes capitais, eu tive que dar 7 pra não ficar cabalístico aqui, né? Quando a nota dele é 8.6. Parasita eu dei 7. Parasita é mega overrated, tá? 8.5. Ah, esse filme é louco. 1917, eu vi no cinema. Tem um monte de filme que eu nem lembro de ter assistido aqui. Segredo dos Seus Olhos. Que filme que é esse? É Argentina, é com o Darim, mano. Ah, tá, lembrei. Para, é legal até esse filme. Interesse, sei lá. Filme Pica. 9 aí. Filme do Alzheimer também. 9. Filme que tem esquecimento, eu gosto. Dá pra perceber, né? Dei uma nota maior do que a população geral. Pô, esse filme é muito bom, velho. Na moral. Tipo, ele mostra exatamente como é estar drogado. Então, é isso que eu penso que seja como é ser um idoso com Alzheimer. Estar drogado a todo tempo. Por isso que eu achei que é muito realista o jeito que eles mostram. Não que eu tenha tido Alzheimer, mas a outra coisa talvez. Estômago. O único filme brasileiro bom que dizem por aí, né? Tirando tropa de elite. Cidade de Deus. Ah, maneiro esse filme. Eu gostei, sim. É isso aí. Poucos filmes eu dei 10, né? Antes da Meia-Noite. É trilogia, né? Acho que eu dei 10 pra todos. Porra, vai se fuder. Essa trilogia é boa demais. 7.9, meu ovo. São três filmes. Começa com... Antes do Pôr do Sol. Depois o Antes da Amanhecer. E depois o Antes da Meia-Noite. Filme de romance. Nota 10 todos. Mr. Nobody, eu tenho que ver de novo pra ver se é 10 mesmo, mano. Mas quando eu assisti, eu achei irado. Nota 10. Enfim, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.